E nesse momento, Nick Maroni e a todos que acompanham a TV Ops, estamos falando do bairro das Batingas, aqui na cidade de Arapiraca, quando recebemos a informação por volta das 15 horas que uma pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo. Uma rua projetada, inclusive a gente percebe que tem poucas casas, alguns terrenos vazios. Demos aqui uma olhada, uma conferida para ver se de repente alguma câmera possa ajudar nas investigações, mas até o momento a gente não conseguiu perceber nenhum sistema que possa ajudar nas investigações em relação a câmeras. Mas a vítima que foi atingida quando saiu para atender a campainha, por aqui populares falam poucas coisas, apenas que dois elementos em uma motocicleta teria parado, tocado a campainha e na sequência feito os disparos de arma de fogo. A vítima foi identificada como Marcelo Magalhães dos Santos, de 25 anos. Que já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e também direção perigosa. Claro que a partir de agora é aguardar a chegada do Instituto de Criminalística. A gente percebe então ali a residência onde o cidadão morava e foi atingido pelos disparos de arma de fogo. O que surgiu para a gente também é que após esses disparos, pessoas da família teriam arrastado o corpo da vítima para dentro de casa. Já que no momento em que foi tocado a campainha, o mesmo saiu para atender e aí aconteceram então os disparos de arma de fogo. Que eu volto com você do estúdio, Nick Maroni. Obrigado. Obrigado.